Bom, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui agora com uma paciente muito amável, muito delicada, né? E, assim, a gente conversa tanta coisa gostosa que eu acho que seria, assim, muito... Como que eu posso falar? Eu acho que seria muito... Muito ruim, né? Uma parte muito ruim da minha pessoa, né? De não querer compartilhar as conversas e tudo que a gente conversa com vocês. Porque ela tem tanta sabedoria, mas tem tanta sabedoria... Pelo amor de Deus. Ai, vocês não têm noção. E a gente tava falando, a gente tava conversando aqui, muito tranquilo, né? Ela tava falando que não é fácil, né? Enfrentar a velhice. Não é fácil ser velha, né? Na verdade? É difícil, né? E é uma coisa que, assim, não tem como, né? Porque é uma situação que todos nós vamos passar por isso, né? E a gente... É engraçado que quando a gente tá nessa situação... Eu já tô com 41 anos, né? Mas, assim, tem coisas que a cabeça fala que você tá bem, que você consegue fazer. Mas aí, quando você vai fazer, você percebe que já não é mais do jeito que era, né? Então, acaba mudando, né? É uma coisa que a gente tem que ir aceitando. Não é assim? Eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem na velhice, é porque a gente tá sempre, assim, achando que a gente pode voltar aos 17, né? Como a Violeta Paula canta, né? Olha só. Oveira Luz 17. E não é possível. Então, você passa a ser aqueles velhos encrenqueiros, que chega um médico na cidade, você monta na família pra te levar. Tem o podólogo, você monta na família. Vem o fisioterapeuta, você monta na família pra te levar. Sempre com a ideia. E aí, você passa a atribuir a não recuperação até os 17, que é profissional. E profissional nenhum não serve pro velho. Todo dia eles querem mudar, eles querem ir pra outro lugar. Tá vendo? Então, não é, né? A gente tem que ter, assim, a avaliação nossa. Tem que ser normal. Melhorou um pouquinho? É isso que a gente consegue, né? Entendi. Deixou de avançar? É isso que a gente consegue. Avançar não deixa, não. Tudo é progressivo. Tudo tem, na realidade, acaba tendo uma limitação, né? É, e a gente fica nessa expectativa boba de voltar aos 14 anos, onde não se sentia dor. E você tem que ter esse controle, né? É, e o outro tipo de velho, que aí nesse caso sou eu, né? Eu coloco, assim, já que é progressivo, já que é, não tem conserto. Já, aí eu não vou ajudar nenhum, não vou a médico de jeito nenhum, não bebo remédio. E você já tá com quantos anos? Oitenta e quatro, né? Eu já faço agora. Nossa, que coisa boa, hein? É, mas... Que bom. É, e assim, mas assim, você sabe que você tem uma rotina, né? Ela já falou já que acorda de manhã, você fica mais ou menos uns 20 minutos ou meia hora fazendo alongamento, né? É, tem que ser, né? Então, assim, tem uma rotina, assim, muito dinâmica em relação à parte do corpo, né? Então, tudo isso influencia, né? Sabe, Maurício, eu acho a medicina nossa muito bonzinha ainda, né? Então, você vai, eles fazem o diagnóstico. A senhora tá começando com artrose. Certo. Aí já passa logo um anti-inflamatório e coisa, e não explica mais nada, e não diz. Eu tinha que falar, a senhora está começando um artrose. Certo. Você vai ter uma inflamação de corpo sub, sei lá o que que eles chamam. Que o seu corpo todinho vai inflamar, né? Isso, isso, explica tudo e diz, então agora a senhora vai ser encaminhada a um fisioterapeuta ou uma academia, né? Sim. Ou um pilates, né? Ou um pilates, em vez de enfiar logo na gente radiografia e remédio, não, é orientar, né? Entendi. Eu descobri as coisas porque eu fiz universidade, aí você já viu, né? A cabeça da gente é outra. Aí você vai para os YouTube, assiste palestras. Mas como é que um homem sem instrução descobre isso, né? E precisa, né? É o que a senhora falou certinho, né? Eu acho que a gente precisa de instrução. Então, sim. A partir do momento que você tem instrução, você tem recurso, né? Aí você pode fazer, né? Várias outras alternativas, né? Para poder melhorar, né? É, eu mesmo quando fui diagnosticada de artrose, ganhei logo um anti-inflamatório. E eu ainda passei um ano tomando o anti-inflamatório. Nem para isso, ele não me orientou que eu tinha que parar. Aí eu fiquei tomando, tomando, até que um dia eu voltei. Não, não podia ter sido assim. A senhora tomou um ano. Um ano. Tá vendo? Ai, ai, ai. A senhora demorou voltar no médico de novo, né? Demorei. Ainda bem que a senhora foi, né? Não doeu mais nada, né? Eu fiquei bem, aí passei um ano tomando. Era até um anti-inflamatório do... Então, quer dizer, durante esse período aí você passou bem, né? E a senhora já me falou que ele te deu o... Quem foi que te elogiou? Que falou que você estava super bem e, na realidade, se você não estivesse fazendo tudo que você estava fazendo, você já estava, assim, bem... Geralmente, quando eu vou, eu vou admirar, né? Fica, né? Oitenta e quatro anos, quase cinquenta anos de artrose. E está bem igual a senhora está. É. Olha aí, tá bom? É, mas a velhice... Mas toda a idade, né? Eu falo, cada idade tem sua dor e sua alegria. Sim. Não adianta não. Gente nova também é muito difícil, né? Nossa. Ainda mais se tiver... É que, na realidade, eu não sei se você parou para poder pensar, mas, assim, eu, às vezes, eu escuto muita coisa aqui também, né? Claro. E eu, acho que foi ontem mesmo, né? Eu escutei de um cliente falando, né? Que ele estava com a esposa, né? Passando mal e tal, né? E aí, a esposa, quem me relatou foi a sogra dele. Que a esposa falou que, realmente, ela tinha um belo do marido, porque ela estava passando mal e ele não desgrudou dela em nenhum momento, sabe? É, raro, né? É, e ele acompanhando, dormindo na cadeira lá do lado dela, né? Quando ela estava internada e tal. E as pessoas, na realidade, nesse momento de vulnerabilidade, se sentem, assim, muito delicadas, né? E aí, que a gente vê quem ama a gente de verdade, né? Porque as pessoas, hoje em dia, você vê que é muito difícil as pessoas querem cuidar umas das outras, né? Então, quando cuida, você pode ter certeza que tem um sentimento muito grande, né? Sim. É porque não é fácil cuidar, né? Nossa Senhora. Então. É a coisa que eu mais tenho medo, assim, um dia eu... Eu já estou assim, né? Para andar na distância maior, eu já tenho que andar de carro. E antes você só andava, né? Não, era só o vinho, né? Agora já acaba dependendo de alguém. Agora já dependo da minha família, quando não tem que chamar o Uber, uma distância maior. Mas eu andava para todo lado, não tinha problema. E os livros? Uai, então beleza, né? O que você está lendo? Estou lendo o Neve, uma narrativa de um jornalista turco, Que está lá na turco, aqueles golpes que tem lá naquele oriente, né? Que a gente nem acompanha. Aí ele foi fazer uma entrevista, porque as mulheres que estavam sendo obrigadas a usar, não ficassem aquele lenço, não sei como é que chama. O turbante. É, aquele negócio que cobre o rosto, né? Ah, sim. Ah, não sei o nome, não. E aí estava havendo suicídio em protesto delas, né? Elas iam continuar com a boca e com o rosto coberto. E aí eles dão um golpe, tira isso, né? Dão outro golpe, volta com ele. Olha só. Eles vêm de golpe em golpe. E aí as mulheres, quando tinham que tirar a boca, estavam se matando. Aí ele voltou da Alemanha, ele era tu, para fazer a reportagem. Agora eu estou achando que ele está entrando numa espécie de uma armadilha que ele, sabe? Eu não sei o que vai acontecer com ele, né? Eu imagino que ele acaba sendo morto lá. Ele foi com um objetivo e foi se enredando sem querer. Olha só. Através de namorada, de cunhada, se enredando. Não sei não, eu acho que vai ser isso. Muito bom. E o que a senhora tinha terminado de ler? O que a senhora tinha terminado antes? É escravidão. Terminei escravidão esses dias. Eu acho que a senhora tinha comentado comigo da última vez. É. Você estava lendo. Muito bom. A gente começa a entender o Brasil, né? A partir desse passado. E começa a entender o mundo, né, mãe? Sim. Eu acho que não tem nada melhor do que conhecimento, né? Não. Nada do mundo. Eu agradeço a Deus que eu preservei a minha vista, né? Então. E está bem, né? Estou bem. Pois é. Estou bem. Isso é muito bom. E as plantas? Minha menina, eu ando tão preguiçosa, né? Eu agora tenho uns canteirinhos de cebola. A senhora plantou? É. Cebola, o quê? É... Coelho, a salsinha. E o pé de uva. Ah, agora em agosto está na hora de podar. A nova de agosto agora poda. Quando puder vem uma remunva. Está com o palco. Docinha. Docinha. Tem que cuidar. E ela já trouxe, viu, pessoal? Ela já trouxe uva para mim aqui. Vocês não têm noção. Que delícia que é. Muito bom. É... E é engraçado que é uma coisa que... É plantada, né? Regada, com muito amor, com muito carinho, né? E aí vem a uva doce. Nossa, chega uma hora que você não sabe nem o que você faz com tanta uva. Sai distribuindo, né? Sim. Já tem muitos anos, né, a parreira lá, não tem? Ah, tem. Acho que deve ter uns... Uns 10 anos ou mais. Eu tenho um amigo meu que ele tem... As parreiras de uva que implantou foi o pai dele. Deve ter mais ou menos uns 70 anos. E agora ele já está fazendo plantio. Porque os pés estão muitos, assim... Já começam a morrer, né? Aí ele está replantando, né? Porque tira o broto dele, né? E é fácil, né? Então, imagina. Eu não imaginava que durava tantos anos, assim. É impressionante, né? Também não, né? Então? É, ele já está com 60 e pouco. E o pai dele plantou. Ele já estava... O pai dele faleceu. Já tem um bom tempo, né? Aí, ele cuida... Os pés de uva lá. A parreira lá é enorme. É muito grande. E é impressionante, sabe? É muito bom, né? Demais a pauta. É vida, né? É. Eu acho que tudo que a gente produz é bom, né? Sim. Olha, lá em casa tem uma... Eu achei tão bonitinho. Ontem eu estava vendo. Tem uma pomba. Uma pomba fazendo um ninho, assim. As meninas devem... Não, tem... Pois é, tem umas plantas que estão na parede. E aí, ela começou a fazer dentro do chacho, assim. Do vaso. Do vaso. E a gente fica... É, e a gente fica... Gente, como é que pode. Uma coisa nova, assim. Sim. Ah, é tão bonita. E as meninas devem vigiar. Demais a conta. É bom, né? Ter essa participação. Igual, por exemplo, em casa eu tenho aquário também. Eu gosto bastante de peixe, então... É uma coisa muito gostosa, que a gente cuida, assim, né? É. E leva muito cuidado, né? Sim. Leva muito cuidado. Muito mesmo. E gostoso, né? Porque é uma terapia. É, a gente é a natureza, né? Nós somos a natureza. Sim. Aí, agora eu desligo o que eu quero te contar dos presos. Desligo. Pessoal, a gente já vai ficando por aqui. Um grande abraço. Obrigado por tudo, tá? Eu queria compartilhar um pouco mesmo, né? Com vocês. Porque é uma pessoa maravilhosa. Que eu tenho muito carinho. E... E é isso aí. Um grande abraço pra vocês, tá? Se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo. Se inscreve no canal. E um beijão. Tchau, tchau. Você vai ver o canal? Sim. É. Tipo, Tchau, tchau. Tchau, tchau.